Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, com a graça de Deus. Tenho visto no Twitter, não estou tão ativo fazendo publicações, mas estou sempre dando uma olhadinha no Twitter e tenho visto o pessoal bravo, esbravejando, xingando, porque Bolsonaro se encontrou com o Alcolumbre, com o Toffoli, está fazendo aquela articulação, indicou sim Cássio Munes para o STF. Então há uma parcela do eleitorado de Bolsonaro que sim, ficou com raiva. Outros que estão ao lado de Moro já há algum tempo, estão xingando, falando que Bolsonaro traiu seus eleitores. Mentira, não traiu. Bolsonaro não tem a maioria na Câmara, isso é fato. Bolsonaro não tem a maioria no Senado, também é fato. Sem articulação, Bolsonaro não aprova uma lei sequer. Quantas medidas provisórias já caducaram? Quantas leis foram enviadas ao Congresso e não são votadas, não entram em pauta? Justamente por falta dessa articulação. Quando eu digo articulação, entenda, é literalmente a articulação, é fazer política. Bolsonaro tem cedido alguns cargos secundários, tem cedido em algumas áreas para que o Centrão apoie o que o governo tem que fazer, as reformas, as privatizações. E isso nós temos visto. Houve mudança na liderança do governo, na Câmara, no Senado. Tudo isso nós temos presenciado. Boa parte disso é culpa nossa. Culpa dos eleitores. Por quê? Votaram nessas peças raras que lá estão. Então, cada um desses aí é um voto. E Bolsonaro precisa de uma maioria para fazer a reforma tributária, precisa de maioria para fazer a reforma administrativa, precisa de maioria para aprovar qualquer lei. Então, é necessária essa articulação do Bolsonaro. Eu creio que ele até demorou um pouquinho para começar a fazer essa articulação. Devia ter feito um pouco antes. Cedido alguns cargos, sim, secundários, como ele vem fazendo. Cargo de primeiro escalão, como essa vaga do STF, foi a primeira vez que ele cedeu. Então, é necessária essa articulação. Infelizmente, é necessário. É isso. Ou teria que dar um golpe e ele se tornar um ditador e fazer aquilo que a esquerda queria. Que era justamente que ele desse um golpe e instalasse uma ditadura aqui no Brasil. Não mudaria da maneira que está sendo aí, fazendo a articulação. Não vai mudar o sistema político que está aí, óbvio. Nós sabíamos, quando Bolsonaro foi eleito, que não mudaria em um mandato, por exemplo. Em dois mandatos, muda alguma coisa. Não vai mudar tudo. Foram mais de 30 anos da esquerda no poder. É necessário que haja uma continuidade aí nos governos de direita para que haja uma mudança realmente palpável no Brasil. É isso. Ou fazer do modo, como eu digo, do modo pesado. Que é fecha o Congresso, fecha o STF, dá um golpe, instala uma ditadura e ninguém quer isso. Até porque nós sabemos que, havendo isso, vai haver sanções contra o Brasil. A economia do Brasil vai quebrar mais ainda. Então, não é o caminho. Pelo menos não no momento que se faça uma coisa dessa. Tem que haver essa articulação política. O que o pessoal não está entendendo é, por exemplo, a indicação do Cássio Nunes. Era uma coisa necessária. Ele precisa fazer essas coisas. Nós temos que confiar no presidente. Antes, você tinha negociatas feitas em porões, em lugares secretos. Hoje, todo mundo sabe onde o Bolsonaro foi. Olha, ele foi almoçar com Alcolumbre e foi almoçar com Toffoli. Na residência do Toffoli. Todos sabemos. Todos vimos isso. Então, não há nada escondido. Antes, você negociava que, olha, vamos meter a mão na Petrobras. Olha, vamos desviar dinheiro daqui. Vamos desviar dinheiro dali. Vai sair mala de dinheiro para lá, mala de dinheiro para cá. Hoje, essa articulação é mais lenta, justamente porque não tem esse tipo de corrupção. Se tivesse mala sendo distribuída de dinheiro, nós teríamos aprovado diversas reformas. A imprensa não bateria tanto no Bolsonaro todos os dias como bate. Teria mudado de postura. Só Bolsonaro liberou dinheiro para a imprensa. Ele teria condições de ter tudo na mão dele. Mas ele vem fazendo, sim, a articulação do modo correto. Que a essência da política é essa articulação. Isso havia na época do Império aqui no Brasil. Na época da Primeira República. Na época do Estado Novo. Sempre teve. Sempre teve articulação. Isso nós sempre tivemos. Em alguns momentos houve corrupção? Houve. Sempre houve. Sempre vai haver corrupção onde tiver o ser humano. Isso é fato. Mas o que o governo Bolsonaro vem fazendo é tentar mudar isso e deixá-lo o mais limpo possível. Não vai acabar totalmente com a corrupção. Não vai. Mas o povo pensa que, olha, Bolsonaro é presidente. Por que ele não muda a lei tal? Ele não muda porque ele não tem maioria no Senado. Ele não tem maioria na Câmara. E é necessária maioria. O presidente em si não é o legislador. O presidente é o executor. Ele faz parte do executivo. Quem tem que fazer as leis é o legislativo. De acordo com o que é planejado pelo executivo. Mas, quando se tem maioria, fica fácil. No caso de Bolsonaro, ele não tem essa maioria, infelizmente. Hoje nós não vemos denúncias de corrupção na Petrobras. Não vemos denúncias de corrupção nas estatais, no geral. No Correio. Que nós tivemos tantas denúncias aí durante os últimos anos. Nós não vemos isso. Cessou. Acabou totalmente? Não. Com certeza, em algum ponto, você vai encontrar algum desvio. Algum funcionário que desvia alguma coisa. Isso você sempre vai achar. O ser humano é falho. O ser humano tem esse mal de querer dar uma desperta. De ganhar fácil. De levar o que não é dele. Infelizmente, boa parte dos seres humanos fazem isso. Não são a maioria. Mas, boa parte faz. Então, nós temos que dar esse voto de confiança para o Bolsonaro. Nós temos que apoiar o governo nesse momento. E eu estou vendo muita gente xingando, achando ruim. Tudo bem. Eu não gosto do Cássio Nunes. Não estou defendendo o Cássio Nunes. Entendam. Não gosto do Cássio Nunes. Não gosto do fato dele ter sido indicado. Mas, ela é necessária. Eu entendo essa necessidade. Hoje, partidos inexpressivos, que não tem praticamente representação, nem poder político nenhum na Câmara ou no Senado. Eles fazem o que? Recorrem ao STF. Aí, faz o que? Bate no governo. Inventa qualquer coisa. A imprensa pega uma coisinha e faz aquele negócio daquele tamanho. Tendo essa articulação juntamente com o STF, é um mal necessário. A instituição STF é uma coisa boa para o Brasil. A instituição. O problema, sim, são as pessoas que ocupam as cadeiras dessa instituição nesse momento. E isso é problemático. Mas, vamos fazer a articulação. Vamos tentar ali fazer o melhor possível. E é o que o Bolsonaro vem fazendo. De acordo com as possibilidades. É isso. Ou a gente tem um derramamento de sangue enorme no Brasil. Nós sabemos que se houvesse um fechamento do Congresso e do STF, haveria, sim, derramamento de sangue. Não pensem, vocês, que todas as forças armadas apoiam o Bolsonaro. Não é. Não são todos os membros das forças armadas que apoiam o Bolsonaro. Você tem pessoas lá de esquerda. Pessoas comunistas que se virariam contra. Se na época do regime militar já havia militares que eram de esquerda, imagina hoje. Então, haveria, sim, um grande derramamento de sangue. É uma coisa que não cabe nesse momento. Não cabe. Um golpe de Estado no Brasil. Isso não cabe. Não vai. O Brasil sofreria sanções. O Brasil ficaria impedido de fazer uma série de coisas. Tudo isso prejudicaria aqui a economia do país e a população. Então, não é um caminho certo. O Bolsonaro está, sim, fazendo a articulação da maneira correta. E eu espero, do fundo do coração, que dê certo. Espero que o Brasil melhore ainda mais. Está certo? E com o tempo a gente vai acertando tudo o que estiver errado. Mas isso leva tempo. Leva muito tempo. Não vai ser em um, nem dois anos, nem três anos. Não vai ser em um mandato. E nem em dois mandatos que vai se consertar tudo. Vai demorar um pouquinho mais. Infelizmente. Nós, brasileiros, ficamos muito tempo na inércia, aceitando governos sociais democratas, que são, na realidade, comunistas, que são o pessoal da esquerda, implantando uma série de políticas, estragando a educação com o Paulo Freire. E aí, hoje você pega um aluno do ensino médio, por exemplo, se você pegar 100 alunos, uns 10 vão saber interpretar um texto. Ele consegue ler as palavras, consegue saber o que é as palavras, mas não consegue entender o que o texto está dizendo. Então, são pessoas que, para mim, ainda continuam analfabetas. Ela sabe ler a palavra, mas não entende. Então, a gente precisa, sim, de muito tempo. Eu creio que vai em torno de uns 30 anos aí para o Brasil ficar do jeito que a gente deseja hoje. Está certo? Então, o nosso maior negócio aqui, agora, nesse momento, é apoiar o governo Bolsonaro. Nós temos que apoiar. Não podemos entrar em debandada, não podemos entrar em conflito nesse momento. Temos que estar unidos. Porque, nesse momento, é crucial e vai influenciar muito na eleição em 2022. Está certo? Eu espero, realmente, que Bolsonaro se eleja logo no primeiro turno. Essa é a minha esperança e eu sei que não temos uma outra saída melhor para o Brasil. Um grande abraço aí e que Deus abençoe a todos.